Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender essa linda faixinha de bebê. Espero muito que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Eu vou usar faixinha de meia de seda. Eu corto pedacinho assim, depois é só puxar ele pra esticar, ó, e ela vai ficar desse formato aqui, ó. Isso aqui é pompom de 1,5, ele é pequeno, isso aqui é renda, eu tinha esses pedacinhos aqui de renda, cortei pra fazer essa faixinha e cola quente, só isso mesmo. Então, eu vou passar aqui cola quente, ó, pego a meu pedacinho de renda e colo assim. Passo cola. Gente, eu tô usando isso aqui, vocês podem usar a criatividade, usar o que vocês tiverem pra fazer faixinha, fazer artesanato, criar a ideia de vocês. Aqui é uma ideia, mas vocês podem criar a ideia de vocês. Ó, agora eu vou pegar o pompomzinho, vou colar. Vou colar, passar a cola aqui. Vou passar aqui, ó. Sempre pouquinho cola, não passa muito não. Ó, vou colar um pompomzinho aqui. Vou colar outro aqui do lado, o vermelhinho aqui. Eu acho que só o branquinho já ia ficar bonitinho, mas deixa esse aqui também. E o outro pompomzinho aqui, ó. Do outro lado. Ó. Olha só que linda essa faixinha. E é isso, acabou a aula, gente. Olha só que fofura. Espero muito que vocês tenham gostado. Tenho entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula. Tchau.